Música Ai doutor, eu perdi o meu amigo Eu estou vendo ele até nesse quadro Você Você lembra de mim? Que honra Então ele não estava delirando, você estava fazendo isso com ele Olha, minha doutora Não seria esse o delirio? Eu estou tentando mostrar a verdade para ele Nós estamos aqui para ajudá-lo E eu não, fui eu quem vim ajudá-lo Aliás, quanto tempo ele está ali? Você é horrível, tremou tudo isso só para assumir lá fora Pois é, obrigado por tudo Agora liberta o garoto Eu vou e vou devolver todas as lembranças para ele, inclusive é de você assumindo Não, não, não E eu tenho medo de alguma coisa Tu acha isso engraçado? Não, não, não 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 Eu já sei Tá legal Acho que eu consigo Acho que eu consigo Olha quem resolveu aparecer Cala a boca E de cabelo branco, gostei do visual Cala a boca Tira daqui Onde estão as minhas roupas? Depois de meses Depois de meses sem se ver se tem a capacidade de me deixar preso aqui Mas já? Você ainda tá aqui? Não Não, não, não Não, 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 não Não Garoto Você nunca muda, né? Sempre esquecendo das coisas Eu, eu, eu Fui eu Fui eu Fui eu Que te tirei de lá Foi você quem me prendeu E foi você quem me libertou Nem, 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 nem Preciso voltar pra lá Preciso voltar pra lá Preciso impedir eles Eu preciso avisar ele Eu preciso avisar ele Tá Tá Já sei, já sei Deixe 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 Você viu isso? Escapar, escapar, escapar Quem? Quem? Ele disse quem? Ele disse quem? Ele disse quem? Ele disse quem? Todo Não 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 É A É ensinar, pra te ajudar é mentira é mentira, você mente te ajudar a ser mais forte mais criativo, mais inteligente garoto, você não quer fazer isso mas a questão é que eu já sou você, garoto a questão é que eu já sou você a questão é que eu já sou você